O Goku Black mais improvisado do mundo, né? Tá, então vou entrar aqui na missão especializada já. Usar a personalização de parceiro, tá? Pra criar ele. Tadam! Ele tem pelo menos o laço divino, viu? Só tem o laço divino que tem a ver com ele, né? Mais nada. Super Kamenha-Meha tem mais nada a ver. É o Goku Black mais improvisado. O Goku Black tem carga máxima, né? A senhora é que eu ia me transformar. Bora lá. Teletransporte. Ah não, velho! Esse Goku é a coisa que mais dá raiva no Dragon Ball. Você errar um ataque só porque o inimigo tá lá de costas pra você. Dá raiva. Aê! Seguindo. Isso, isso. Tá, poxa, meu. Vocês viram? Eita, errei. Ah não, velho. Já ia acertar o Vegeta. Já tinha feito o ataque, mas os caras mandaram ele voando. Laço divino. Laço divino. Mentira, vocês viram? Eu acertei ele. Não tinha como fazer aquilo. Não ia acabar. Aê! Toma! Ah, velho. Ah, velho. Isso não importou. Vai, agora a gente consegue. Bora lá. Morreu. Faleceu. Faleceu. Como assim? Como assim? Vocês viram? Olha pra ele ter morrido. Vocês se lembram do dano que tava acontecendo antes? E agora deu só um pouquinho... Não! Goku! Que saco! Os caras ficam voando na hora, né? Mano, mentira. Ai, que mentira. Mas fiquei primeiro. Bora jogar mais duas partidas com esse goku zoado. Nossa, daqui um jogo pêndice se fizer. Vamos fazer essa. Tá bom. Tô, tê, 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 tê. Tô, tê, tê, tê. Tô, tê, tê. Nossa, o Divino Jet 1 Ae Ah não, velho Goku, você se teleportou depois Nossa, ele tenta Ah, também, Goku Ele faz tudo sozinho, cara Parece um robôzão Mentira, ele tava derrubado Como ele ia fazer aquilo? Ele defendeu Tipo, dois segundos depois do lançar Bora, agora foi Turururu 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 Vai, qual é, mãe? Ah, Goku, acerta Pelo amor de Deus, mãe Ele defende Quando ele, o Goku finalmente acerta Meu Deus Ele não faz o comando corretamente Eu tô apertando duzentas mil vezes o botão Vai, vai, vai Ah, não, ele Puxa Não Como assim, véi? Eles querem mandar ele voando Naquele momento Que não dá pra mandar voando Eles conseguem, né? O bot pode tudo, véi Ah, o bot faz tudo pra te atrapalhar, véi Saco, se eu não... Até eu sempre fiquei primeiro, cara Se eu não fiquei primeiro É porque os bots ficam me atrapalhando E agora vamos jogar Essa vez, agora E... Tchau, tchau 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 Gregulemo Sicari Sanca Sele Gregule Gregule Prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Bora lá Nossa, eu não vou me transformar Ah, mentira, velho Era pra ele ter feito a animação em segundo plano Comigo só acontece o tempo inteiro Que ele consegue transformar enquanto tá fazendo por cima Ah não, velho, mentira Os caras fazem tudo de impossível, velho CPU pode fazer tudo pra te atrapalhar Não tem como, velho Olha isso, mano Não tinha como Ele faz quando ele já tá fincado nos laços Nos negócios, né, nos espinhos Olha isso, mano Ele tava já com os negócios fincados Por que não vai? Ah não, não é possível, mano O jogo tá zoando comigo Então eu vou soltar o Super Kamehameha Se ele não tomar o Super Kamehameha Eu vou ficar irritado Ah não Que saco Vai, bora lá Ah, porcaria Por que o Goku não vira pra trás? Os outros personagens viram, né? Já o Goku não Ele não vira pra trás Mentira Ele levanta, ele defende Mas ele tava deitado Ele ia tomar o ataque, velho Muito bugado esse jogo Aí, foi Finalmente Olha o dano que dá, velho O dano é pouquíssimo Não é possível O jogo tá bugado Tá, agora eu vou carregar o Kamehameha Agora se eu errar o lance de vida Eu desisto, velho Agora eu acerto Aê Viu, velho Viu O troço é bugado Ele consegue interromper o lance divino Não sei como O jogo não é feito pra isso Você não consegue interromper Ai, meu Deus Não consegue interromper o lance divino Você tomou o lance divino Você tomou e tomou o dano Mas ou eu acerto e dá pouquíssimo dano Ou ele consegue defender Ou ele vai lá e Ó, viu Ele se teleporta Eu não sei como Ele faz tudo Viu que ele fica com os negócios Ficados do lance divino Então, mano Morre Aí, agora vai Mano, que saco O CPU fica me atrapalhando Se eu não ficar aí primeiro Eu vou ficar irritadão Porque eu já levei tudo aqui Nossa Tá bom Mas então, galera Esse foi o vídeo Eu espero que tenham gostado Se gostaram Deixa o seu like Se inscreva E...